A justiça de Pereira Barreto aceitou as 13 denúncias do Ministério Público sobre o caso dos vereadores e funcionários da Câmara, suspeitos de fraudar o livro de pontos. Segundo a promotoria, os 11 vereadores da cidade, 11 assessores e 2 servidores da Câmara de Pereira Barreto devem responder pelos crimes de peculato, apropriação ou desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Além disso, 12 ações civis públicas pedem que os envolvidos devolvam os valores pagos e recebidos indevidamente. Se condenados, todos podem perder os direitos políticos. O Departamento Jurídico da Câmara de Pereira Barreto disse que os vereadores já estão recorrendo no caso.